Eu fico um ponto com os chefes de cozinha que eles fazem uma... Chefe de cozinha não, mas o pessoal aqui fala assim Vamos fazer um tiragosto agora com o que você tem na sua casa Eu sei que você tem esses ingredientes na sua casa Você pega uma pitada de sal do Himalaia, uma carne defumada do Marrocos E você só começa a falar que as pessoas não tem nada disso na casa, a gente não tem Olha, a minha esposa agora tinha um pedacinho de carne Ela cortou um pedacinho aqui, ó Aí eu peguei um tomate aqui e cortei um Cortando um tomatezinho aqui, tá? Aí agora, tá? Cortei aqui, agora eu vou pegar uma cebola Uma cebolinha aqui Aqui Vamos vendo aí, vamos prestar atenção aqui Vamos tirar gosto rapidola Gostoso Sem muita, muita, muito lari-lare Dá uma lavada aqui pra... Tirar o cheiro da rua É Ó, corta aqui Dá outra coisa aqui Faz aqui Ó Aí corta Tá pronto, tirar gosto Tá aqui, tirar gosto Carne Parece escuro, mas não tá queimado não Carne, cebola e tomate Aí a gente pega Pera lá Pega uma cervejinha Aqui Pega os palitinhos aqui Coloca aqui, tá? Não tem nem ponto Ó Aí quando chegou Chegou com a cervejinha E hoje é essa Porque o negócio tá pegando Mas é essa hoje Valeu?